Três altcoins pra você ficar de olho aí em 2023. A gente já tem o ano acabando, já estamos chegando aí quase que em 2023. Temos algumas semanas ou alguns dias pro ano acabar. E em 2023, provavelmente, a gente vai ter algumas boas oportunidades pro mercado cripto. E nesse vídeo eu quero trazer pra vocês três altcoins que vai oferecer grandes oportunidades aí pra gente no próximo ano de 2023 ou até mesmo em 2024, no qual eu acredito que a gente vai ter as nossas maiores valorizações. É sempre muito importante lembrar também que não é recomendação de investimento, é tokens que eu, Luiz, estou de olho, tokens que eu já compro, mas não é uma recomendação pra que você possa estar comprando. Primeiro faça a sua análise, veja se é algo que você acredita também. É sempre muito importante você ser convicto do que você quer pra depois você tá fazendo as suas compras aí, tá bom? Lembrando também de gestão de risco, tá? E um detalhe muito importante, se você não tá no grupo do Telegram, link na descrição. Entra lá no grupo do Telegram, por lá você pode estar sugerindo altcoins também pra que eu possa estar fazendo análise aqui no canal. E nos próximos vídeos vou estar trazendo altcoins pequenas. Então, se você conhece alguma altcoins pequena aí que eu possa estar analisando pra estar trazendo aqui no canal, deixa aí nos comentários ou entra lá no grupo do Telegram e me marca lá, manda lá pra mim no grupo do Telegram também que eu vou estar analisando. E nos próximos vídeos vou estar trazendo algumas altcoins pequenas que tem probabilidade ou possibilidade de subir muito. Mas enfim, vamos lá pro vídeo, vamos entender aqui essas três altcoins e vamos falar um pouco delas, tá? Lembrando que todas essas três altcoins eu já falei aqui no canal, já fiz análise fundamentalista, então hoje não vou fazer análise fundamentalista dessas três altcoins. E são três altcoins grandes, tá? Não são altcoins pequenas, meme coin. E pra você que tá começando agora no mercado cripto, é sempre muito importante você seguir esse critério, tá? A chance de você perder dinheiro da altcoin a zero, altcoin que tá aqui no top 50, top 30, é menor do que altcoin que tá lá no top 100, top 200, tá? Então dê preferência pra altcoin que tá no top 30, top 50, que as chances de ir a zero é menor. Então, vamos lá. Seguindo esse critério, a primeira altcoin que eu quero estar trazendo aqui pra você é a Link, a Shy Link. Já trouxe diversas vezes aqui no canal, já faz alguns anos que eu falo aqui no canal sobre o projeto Shy Link. É um projeto que eu gosto muito e é um projeto que eu acredito que vai subir muito no próximo Buwan, tá? Tá subvalorizado, tem muito potencial e potencial de até mesmo ultrapassar a all time high, a alta máxima histórica de 52 dólares, tá? É um projeto que atualmente tá 6,90 centavos, tá? Não significa que tá no menor preço, acredito que pode cair um pouco mais, pode vir nesse fundo aqui de 5,60 ou se romper esse fundo de 5,60 a gente vai ter Shy Link buscando 3, 4 dólares, tá? Ainda existe essa possibilidade, mas nesse momento a gente tem a Link em uma lateralização e a gente sabe que lateralizações em fundo, lateralizações em final de tendência mostra pra gente que a gente tem possibilidade de lateralização por acumulação, se a gente tem institucional acumulando. Assim que for confirmada essa lateralização por acumulação, a gente tem grandes potenciais ou grandes valorizações por participação pública e as nossas principais resistências aqui pra Shy Link vai estar em alta máxima histórica, principalmente 35 dólares e 52 dólares, tá? Então, esses são os alvos aqui pra Shy Link, assim que a gente tiver essa confirmação aqui de rompimento de 9,60. Só que é sempre muito importante a gente frisar, a gente lembrar que pra valorização em qualquer altcoin, a gente precisa do Bitcoin estar subindo também. Então é sempre muito importante a gente estar observando o Bitcoin. Não adianta, se o Bitcoin estiver caindo, vai ser muito difícil algum altcoin ir contra o Bitcoin, tá? A maior probabilidade é de que a altcoin siga o Bitcoin. Então, pra que a gente tenha essa grande valorização, a gente precisa do Bitcoin subindo muito também, tá? Então, nesse momento, pra que a gente tenha essas grandes valorizações aqui em qualquer altcoin, a gente precisa do Bitcoin subindo e tem sempre muito importante a gente acompanhar o Bitcoin também. E se você quer análise diária do Bitcoin, segue o canal pra que você tenha análise diária do Bitcoin aí, tá bom? E a próxima altcoin que eu gosto muito e que tem saído muitas notícias boas, até falei sobre ela ontem, que captou aí 450 milhões de banco e alguns fundos de investimento, é a Polygon Matic. A Polygon Matic, como vocês sabem, é um dos principais projetos do mercado cripto, é a Layer 2 da rede Ethereum e atualmente tá focando em WebTase. Então é um projeto não só pra longo prazo, mas um projeto pra curto e médio prazo também, porque além de estar trabalhando pro longo prazo, pra projeto futuro, eles estão trabalhando e tá servindo a gente pro agora, tá servindo a gente, tá dando usabilidade pra que a gente possa estar com o projeto Polygon, com o token Matic, agora utilizando ali como Layer 2 da rede Ethereum e várias outras coisas, tá? Só que uma característica muito importante que eu vejo aqui na Matic, na Polygon Matic, é que no gráfico mensal, a Polygon Matic tá tentando formar uma estrutura de alta, tá? Nesse momento, são poucas as altcoins que tá formando estrutura de alta e é algo que a gente precisa pro Bitcoin. A gente não tem estrutura de alta pro Bitcoin, a gente só tem estrutura de baixa, a gente só tem tendência de baixa aqui pro Bitcoin, mensal, semanal, diário. E a Polygon Matic, no mensal, ela tá formando, tá tentando formar uma estrutura de alta, tá? Se a gente tiver um pivô de alta, se a gente tiver a confirmação de rompimento aqui de 95 centavos de dólar, a gente vai ter aqui no semanal uma estrutura de alta pro token Polygon Matic com possibilidade de formação de tendência de alta. Mas, obviamente, a gente precisa de confirmação do Bitcoin. Não adianta ela tá formando a estrutura de alta e o Bitcoin cair, vai puxar a Polygon Matic também, tá? Mas se o Bitcoin lateralizar ou subir um pouco, a gente vai ter essa confirmação e possibilidade de valorização pro token Polygon Matic. E no gráfico semanal, a gente tem essa mesma formação. Não, a gente tem também essa tentativa de formação de estrutura de alta. Porém, como o Bitcoin caiu, observe, ele conseguiu formar a estrutura de alta no semanal, mas o Bitcoin puxou. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente tá acompanhando o Bitcoin também. E, se o Bitcoin passar a subir ou lateralizar, a gente tem possibilidade de grandes valorizações aqui pra Polygon Matic, buscando facilmente alta em high, alta máxima histórica, que vai tá aqui em 2,85, tá? Eu acredito que facilmente a Polygon Matic vai chegar em 2,85. Isso é o que eu acredito que pode acontecer, não o que vai acontecer, tá bom, pessoal? Isso é uma análise minha. E lembrando sempre que isso não é uma recomendação de investimento. Não entre cegamente comprando todo o seu capital. Você precisa sempre fazer a sua análise e seguir gestão de risco, tá bom? E a próxima altcoin que eu tô de olho aqui, que na verdade eu já acumulo há algum tempo, é a Ada Cardano. É um projeto que eu ainda acredito, tá? Apesar de ter decepcionado muito nas entregas de atualização, nas entregas de projeto. É um projeto que veio caindo muito aí nos últimos meses, tá? Já caiu mais de 90%, entregou praticamente todos os lucros que a gente teve aqui na Buan passado. E ele tá em preço de pré-Buram, tá? Então a gente tem o preço super descontado e dando oportunidade pra quem tá entrando agora no mercado. Pra quem tá entrando agora no mercado, agora no finalzinho de ano, começo de 2023, vai tá pegando o preço da Ada Cardano, que se encontrava lá em 2021, começo de 2021, final de 2020. Então tá pegando em preço de pré-Buram. E foi algo que não aconteceu pra quem entrou no começo desse ano, final do ano de 2021. Porque a gente tinha preço de Buan, a gente tinha preço de topo. E agora a gente tem a oportunidade de tá comprando a Ada Cardano a 0,31 ou 31 centavos de dólar, tá? Nesse momento, o padrão que eu acredito que ele esteja formando seja um cup rendo gigante, que nesse momento tem gráfico semanal e gráfico diário, tá? E o que a gente precisa pra confirmar esse padrão é uma lateralização. Então a gente precisa que a Ada Cardano lateralize nesse momento, nessa região entre 27, 26 a 31, 40 centavos de dólar. Não necessariamente o preço de 31 vai ser fundo, ele pode buscar um pouco mais embaixo que 25, 26 centavos de dólar. Então, se você compra agora e cair um pouco mais, vai ser normal, porque ele tá tentando se estruturar e formar fundo, e principalmente se ele lateralizar aqui nessa região entre 25 a 40 centavos de dólar, tá? Se a gente tiver essa formação de lateralização, assim como a gente tem lá no token link, e a gente tiver a confirmação desse rompimento, a gente vai ter a confirmação desse padrão e provavelmente grandes valorizações com a Ada Cardano vindo buscar aqui 2,95, 3 dólares de novo. Só que é muito importante eu frisar que isso é projeto pra médio e longo prazo. Não é projeto pra você comprar agora em dezembro e lucrar em janeiro. É projeto pra você comprar em dezembro, lucrar lá pra final de 2023, dezembro de 2023, janeiro de 2024, tá bom? Então, a gente pode ter essa grande valorização, como a gente pode ter lateralização até março, abril, maio, junho, e só no final de 2023 a gente ter grandes valorizações. Porém, pra quem quer investir nesse momento, não há nada mais exponencial do que o mercado cripto. Não há nenhum investimento no mercado tradicional, em qualquer outro mercado, que tenha essa exponencialidade como o mercado cripto. Isso eu digo porque eu já venho de outros mercados. Eu já venho do mercado de ação, do mercado de câmbio, do mercado de derivativo, do mercado de opções, não opção binária, opção de ação. E eu digo que não há nada que tenha essa exponencialidade como a gente tem aqui no mercado cripto em um período tão curto, um período de 1, 2 anos, é um período curto pra quem é investidor. Não pra quem pega trade, pra quem faz operação curta, mas pra quem é investidor, 2, 3 anos é um período curto pra um potencial de 800%, tá? Então, essa exponencialidade a gente só tem no mercado cripto. E pra você que tá começando agora no mercado cripto, não acredite que você vai ficar rico do dia pra noite, ou que você vai pegar um token da Cardano agora em dezembro, e lá em janeiro você vai tá pegando 800%. Não é assim que funciona. Você tem essa possibilidade de pegar 800%, 900%, 1000% ou até mais. Porém, isso no médio e longo prazo, tá? 2 anos, 3 anos, 4 anos, você consegue sim, se você seguir gestão de risco, pegar toda essa valorização, tá bom? Então, enfim, esses são os 3 tokens que eu queria trazer pra você. Lembrando sempre, se você for comprar, faça a sua análise, siga a sua gestão de risco, tá bom? E eu vou deixar aí embaixo, na descrição do vídeo, o link pra BitGet, que é o exchange que eu tô utilizando atualmente pra fazer alguns trades, pra fazer algumas compras também, tá bom? Então, se você quer o exchange pra você tá utilizando aí no seu dia a dia, link na descrição da BitGet, entra lá, cria sua conta, não precisa de fazer verificação de nada, e você pode tá utilizando ali sem tá fazendo o KYC, tá bom? Vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo, foi!